PASS Prepare-se, prepare-se Ela vem aí com o seu ritmo quente Dançante e como pergente A banda mais raiada do tempo Agora ao vivo Em nome de Nem Motors e Nem Veículos Banda, banda, onda raiasap Onda raiasap e trigo elétrico Nem Motors A onda do momento De água branca Piauí para todo o Brasil E aí galera, abraçando o Brasil! A Banco Piauí para todo o Brasil A Língua de São Paulo A Língua de São Paulo A Língua de São Paulo Alô, Fã C10, parceiro abração Alô, Júlio Mix Viver, Palofino Alô, Jesus, Fã C10 Simbora, minha banda Vai, vai, vai Simbora, simbora 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 A paixão é boa, a pressão é boa, a paz é bem que ser, o peixe é o fervor, Com mais pra mim é salvo do vento, o cheque é da vermelha, a paz é da vermelha, Abre a praia, a terra vai se amar, a sabadinha não se amar, Abre a praia, a terra vai se amar, a sabadinha não se amar, Simona É a história que deixa de ver O sal da folha, o acinto da rua, o acinto Mas com a noite de festa, não tem gosto pelo sempre A gente não vai ir, lembrando o mar da rua, o sal do cu Não tem gosto de ajudar, não tem gosto de Nossa paixão a todos, a gente já viu A tarde tem sal, tudo isso não tem gosto Tomar, a sua vez não vai ir, lembrando o nome da puta A gente não tem gosto de ajudar, não tem gosto A minha cadeira, a minha cala, a sua cara, a sua cara A minha cadeira, a minha cala, a sua cara, a sua cara A minha cadeira, a minha cala, a sua cara Mas tem o estilo da minha pica Ciclora, Ciclora Ciclora, Ciclora 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho